Com a bola rolando, o Wendel cortou, cruzou e Luciano chutou para o gol, Corinthians 1 a 0. Aí o Bruno fez boa jogada, cruzou, Luiz Fabiano mandou na trave. Mais uma vez, Luiz Fabiano agora no lançamento do Ganso, outra vez a trave. Luiz Fabiano tocou para Centurion, ele chutou, Cássio não segurou, aí Luiz Fabiano... Augusto chutou de longe, Rogério Senna e defendeu. Bom chute do Renato Augusto, melhor ainda a defesa do Senna. Centurion foi derrubado por Felipe, o zagueiro recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E o último lance do jogo, após bate e rebate na área, a bola sobrou para Wesley que chutou. Wendel desviou, os jogadores do São Paulo pediram o peso.